Ai, Mandy, não sei não. Não me parece uma boa ideia. Calma, seu lobo. Vai dar tudo certo. Ai, acho melhor não. As pessoas vão rir de mim. Que nada, seu lobo. Não é vergonha não saber as coisas. Por isso que existe escola, pra gente aprender. Ai, Mandy, tá bom. Vamos. Vamos, seu lobo. Você vai gostar. Você vai ver muito legal, seu lobo. Vamos, seu lobo. Calma, calma, Mandy. Sabe o que é? É que eu lembrei que eu tenho um lanchinho me esperando lá na floresta, né? Não, 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 seu lobo. Nada disso. No intervalo, você lancha. Tem lanche no intervalo? Mas é claro que sim. Ai, tá bom, Mandy. Assim você me convenceu. Mas entra você primeiro, tá bom? Você vai ver como é legal ir pra escola. Oi, Rafa. Oi, Mandy. Atrasada hoje, né? Eu cheguei primeiro que você. Ai, Rafa, porque antes de vir pra cá, eu tive que passar na floresta. O lobo. Ai, lobo, não me pega. Eu sou magrinho e sem sal. Pega, Mandy. Olha aí, Mandy. Tá vendo? Já começou o bullying. Calma, seu lobo. Rafa, o lobo não vai pegar ninguém. Mas como você tem certeza disso? Porque quem trouxe o lobo fui eu, ué. Ai, Mandy. Você precisa é mudar essas amizades, viu? Olha aí, Mandy. Calma, seu lobo. Não liga não. O Rafa é assim mesmo. Muito medroso. Quem é medroso aqui? Saiba que eu sou muito corajoso, viu? Aham. Eu já até enfrentei uma barata gigante e voadora que apareceu lá na minha casa, viu? O quê? Uma barata? O lobo tem medo de barata. Não tenho. Tem sim. Não tenho não. Tem sim. Eu não tenho não. Tem. Não tenho não. Tem. Não tenho não. Chega disso. Tá bom. Eu tenho um pouquinho. O lobo tem medo de barata. Ô, seu lobo. Oi, Mandy. É, você não acha que tá um pouquinho pesado, não? Tem que fazer o regime, hein? Desculpa, Mandy. Desculpa. Chega de bagunça e chega de confusão. Vamos sentar, seu lobo. Oi, Rafa. Oi, Mandy. Oi, lobo. Olá, professor. Hã? Lobo? Um lobo. Se escondam, rápido. Se escondam. Calma, professor. O lobo é bonzinho. Bonzinho? Sim, professor. Ele é do bem. Ele é do bem mesmo? Sim, professor. Eu trouxe ele pra aprender a contar até 10. E não tem risco mesmo dele devorar a gente? Claro que não. É, quer dizer, só se eu sentir muita fome, né? Ai, seu lobo, não me come. Eu sou magrinho e sem sal. Pega, Mandy. É, tô brincando. Eu já tomei um café da manhã muito reforçado. Tá, tudo bem, então. Vamos começar a aula. Oba! Rafa? Presente, querido professor. Mandy? Presente, querido professor. É, lobo? Ah, professor. Eu nem trouxe presente. Eu não sabia que ia ter festa de aniversário aqui hoje. Não, seu lobo. Presente é pra você falar pro professor que você veio na aula. Presente, professor. É porque você tá aqui. Ah, tá. Então presente, professor. Muito bem. Hoje vamos aprender a contar até 10. Yeah! É... Yeah! Esse é o número 1. Esse aqui é o número 2. Esse aqui é o número 3. Esse aqui é o 4. Esse aqui é o 5. 5! 5! Esse daqui é o número 6. Esse daqui é o número 7. Esse aqui é o número 8. Esse é o número 9. E esse aqui é o número 10. Uau! Estou adorando a aula. Que bom, seu lobo! Lobo, agora repete comigo. Esse daqui é o número 1. 1! Esse daqui é o número 2. 2! Esse daqui é o 3. 3! Esse número aqui é o 4. 4! Esse aqui é o 5. 5! Esse aqui é o 6. 6! Esse número é o 7. 7! Esse aqui é o 8. 8! Esse é o 9. 9! E esse aqui é o 10. 10! 10! Você conseguiu, seu lobo! Muito bem, seu lobo! Eu estou muito orgulhosa de você! Muito bem, classe! Agora é hora do intervalo! Oba! Agora é hora de comer! Ai, seu lobo! Não me come! Eu sou magrinho e sem sal! Pega a mente! Ah! Essa brincadeira, ela é bem diferente. Venha se divertir com o Hap encoerente! Agora eu quero ver, saia do seu lugar Com o Rafa e a mente, os bichinhos imitar